Olá, eu sou a professora Luciana da disciplina de evolução e essa é a aula 3 sobre a alteração no equilíbrio de Hardweinberg pela seleção natural. Bom, então na aula passada nós fizemos uma revisão, que vocês já tinham visto em genética geral, sobre o teorema de Hardweinberg. Então o teorema de Hardweinberg tem várias premissas, uma delas é que não pode ter nenhum fator evolutivo atuando. Não tendo nenhum fator evolutivo atuando, entre outras premissas, as frequências gênicas e genotípicas se mantêm constantes ao longo das gerações. Então a aula de hoje vai tratar de ver como, com o desenvolvimento da genética de populações, desse teorema fictício, que raramente as populações naturais seguem todas as premissas do teorema de Hardweinberg, como cada fator evolutivo pode atuar alterando as frequências gênicas e genotípicas que seriam esperadas pelo equilíbrio de Hardweinberg. Então colocaremos o modelo mais simples que tem, que é a seleção natural atuando sobre um alelo. Esse alelo só tem uma expressão fenotípica quando em homozigose. Então está sempre, nesse modelo simples, a seleção natural está atuando sobre o homozigoto recessivo. Então nós dizemos que a probabilidade de sobrevivência dos genótipos Azão-Azão e Azão-Azinho seria de 100% comparado, esse sempre, essa sobrevivência é sempre comparado com o genótipo homozigoto recessivo Azinho-Azinho, que teria então uma probabilidade de sobrevivência menor, porque tem um fator evolutivo, tal qual a seleção natural, atuando contra esse genótipo homozigoto recessivo. Então a essa capacidade de sobrevivência e reprodução de um determinado genótipo, fenótipo em um ambiente, é dado o nome de valor adaptativo relativo. Então nós colocamos a letra W para o valor adaptativo relativo. E ele é relativo porque essa taxa de sobrevivência e reprodução é sempre desse tipo em relação ao outro. Também não quer dizer, quando eu digo uma taxa, um valor adaptativo relativo igual a 1 para os genótipos Azão-Azão e Azão-Azinho, não quer dizer que eles têm 100% de chance de sobrevivência no ambiente. Pode ser de 80%, de 50%, porque tem outros fatores envolvidos na taxa de sobrevivência que não a característica que esse genótipo determina. Mas é sempre em relação ao genótipo Azinho-Azinho, eles teriam a maior taxa de sobrevivência e reprodução. Então lembrando por isso que o valor adaptativo é sempre relativo de um genótipo em relação a outro. Então se a seleção natural não está atuando contra os genótipos Azão-Azão e Azão-Azinho, a probabilidade de sobrevivência e reprodução desses genótipos em relação ao Azinho-Azinho seria de 100%, seria igual a 1. enquanto que o valor adaptativo relativo de indivíduos com genótipo Azinho-Azinho seria 1 menos S, ou seja, 1 menos o tanto que a seleção natural está atuando contra indivíduos que portam esse genótipo. Esse S então é chamado de coeficiente de seleção. Quando nós tratamos, dizemos que um determinado genótipo está sofrendo a ação de seleção natural, significa que a sobrevivência dele é menor. Então antes da ação da seleção natural, a população tem um tamanho. Depois da seleção natural, a seleção vai ter um tamanho menor, porque a seleção natural atuou contra indivíduos com determinados genótipos, ou seja, favorecendo a sobrevivência de uns e eliminando, então a população vai sempre diminuir, eliminando outros genótipos da população, aqueles que não têm um valor adaptativo tão alto em relação a outros genótipos. O valor adaptativo médio seria isso, o quanto que sobrou de indivíduos na população. Quando eu vou achar a frequência, nós vimos na aula passada, vejo quantas ocorrências tem de um determinado genótipo em relação ao total da população. Agora, como tem a seleção natural, antes da seleção natural a população tem um tamanho, depois da seleção natural a população tem outro tamanho. Então, para eu achar a frequência, eu preciso saber quanto que diminuiu essa população antes e depois da ação da seleção natural. Ou seja, eu vou, quanto que eu vou dividir essa população pelo número de indivíduos restantes da população é o valor adaptativo médio. O valor adaptativo médio, então, é a frequência do genótipo homozigoto, A, A, que é P², mais a frequência do genótipo heterozigoto, A, A, que é 2PQ. Nós vimos isso na aula passada. Mais a frequência do genótipo homozigoto recessivo, A, A, que é Q². No entanto, lembrando que nesse modelo aqui existe seleção natural atuando contra o genótipo homozigoto recessivo. Então, é Q² vezes 1 menos S. Enquanto que a taxa de sobrevivência para P² e 2PQ era vezes 1, que era em relação ao A, A, eles têm uma probabilidade de 100% de sobrevivência, mesmo que, como eu já expliquei no começo, essa sobrevivência não seja de 100%. É só para facilitar as contas. P² mais 2PQ, mais, aqui eu apliquei a distributiva, Q² vezes 1 aqui é o quadrado, Q² vezes menos S é menos SQ². Lembrando que P² mais 2PQ mais Q² é igual a 1, então o valor adaptativo médio é igual a 1 menos SQ². Então, o que é 1 menos SQ²? É o tanto que a população diminuiu, mudou de uma geração para outra, ou seja, antes e depois da seleção natural. A frequência esperada agora do genótipo homozigoto recessivo, aquele que está sob a ação negativa da seleção natural, que é o A, A, para a próxima geração, ou seja, o R maiúsculo linha, é igual a Q² vezes 1 menos S, porque a taxa de sobrevivência e reprodução de indivíduos com esse genótipo é inferior à dos genótipos A, A e A, 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 dividido pelo valor adaptativo médio, que é 1 menos SQ². Então, para eu achar qual é a frequência para a próxima geração daquele genótipo que está sob seleção natural, é a frequência do genótipo naquela geração vezes 1 menos S dividido pelo tamanho da população como ela ficou agora, que é 1 menos SQ². E a frequência do alelo A na próxima geração, como eu posso estimar P', né, a frequência do alelo A na próxima geração? P' é igual, né, se estivesse em equilíbrio de Hardweinberg, o P, né, seria igual à frequência do genótipo homozigoto A, 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 mais metade da frequência do genótipo heterozigoto A, 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 ou seja, mais 2PQ dividido por 2. Tudo isso, lembrando agora que a minha população mudou de tamanho antes e depois da seleção natural, dividido pelo valor adaptativo médio, ou seja, dividido por 1 menos SQ². P² mais 2PQ, né, é igual a P. Nós já vimos isso lá na aula passada, na revisão sobre o teorema de Hardweinberg. Então, a frequência esperada do alelo A na próxima geração, ou seja, P', é igual a P dividido por 1 menos SQ². Ou seja, é igual à frequência dele naquela geração dividido pelo valor adaptativo médio. Também conseguimos estimar, né, por essa equação, quanto que a frequência de P, ou CP, o alelo que está sendo favorecido pela seleção natural. mudou, né, aumentou, se ele está sendo o alelo favorecido, de uma geração para outra, ou seja, o ΔP. ΔP, então, o quanto que o alelo variou de uma geração para outra em frequência, é igual a P' menos P. P' nós já vimos aqui, ó, que P' é igual a P menos 1 SQ². Então, aqui, P', substituir por P menos 1, menos, dividido por 1 menos SQ², menos P. Para resolver isso daqui, eu tenho que tirar o mínimo múltiplo comum. O mínimo múltiplo comum aqui, nesse caso, é 1 menos SQ². 1 menos SQ², dividido por 1 menos SQ², é igual a 1, vezes P, é igual a P. 1 menos SQ², dividido por 1, é igual a 1 menos SQ², vezes menos P, é igual a P, menos P vezes 1 menos SQ². O que aconteceu aqui, foi que eu apliquei a distributiva. Então, repeti, P menos P vezes 1, é igual a P, e menos P vezes menos SQ², menos com menos dá mais, é mais SPQ². Aqui tem mais P e menos P, eu posso cortar da equação, então, sobrou que ΔP é igual a SPQ², dividido por 1 menos SQ². Então, é igual a S vezes P, vezes Q², dividido pelo valor adaptativo médio. Aqui tem um exemplo, né, com números, para ver como é que se aplica nessa equação, para achar o ΔP. Então, cálculo para ΔP, quando P é igual a Q, que é igual a 0.5. Então, a frequência de P e Q é a mesma, é igual a 50%. E o valor adaptativo relativo, né, ou seja, tem seleção natural atuando contra o genótipo Azinho-Azinho, é igual a 0,9. Logo, né, se o valor adaptativo relativo é igual a 0,9, o coeficiente de seleção atuando, S é igual a 1 menos menos o valor adaptativo relativo. 1 menos 0,9, então tem o coeficiente de seleção natural de 0,1 atuando contra esse genótipo mozigoto recessivo. Aqui a equação do ΔP, que já vimos no slide anterior, SPQ² dividido por 1 menos SQ, foi só substituir na fórmula, S é igual a 0,1. P é meio, falou aqui no exercício, vezes Q², que também é meio, então meio ao quadrado, dividido por 1 menos S, que é 0,1, vezes Q², que é meio ao quadrado. Então, o ΔP foi igual a 0,0128. Isso significa que o P começou com uma frequência de meio, e na próxima geração ele aumentou 0,0128. Então, o P' será meio, que era a frequência de P na primeira geração, na geração G0, mais o ΔP, o quanto ele variou de uma geração para outra. Meio mais 0,0128, então a frequência de P do alelo azão de uma geração para outra foi de 0,5128. Nós também conseguimos calcular o coeficiente de seleção a partir do ΔP, de quanto a frequência do alelo azão variou de uma geração para outra. O ΔP, de novo, colocando aqui a equação do ΔP, é S, P, Q², dividido por 1 menos S, Q². P dividido por 1 menos S, Q², já vimos lá no slide anterior, que é igual a P', P' é igual a P menos 1 S, Q², só relembrando. Então, substituindo na fórmula que tudo que é P dividido por 1 menos S, Q², eu coloquei P'. Então, ΔP é igual a S, P' vezes Q². Transferir tudo, esse S, P' que é quadrado, para esse lado, e logo o ΔP vai para outro lado. Quando eu isolo o coeficiente de seleção, S, então, é igual a ΔP dividido por P' vezes Q². Também conseguimos, por esse mesmo raciocínio, estimar qual é a frequência agora do alelo, do alelo azinho, aquele que está sob a ação da seleção natural. Quanto que é a frequência de que linha? Qual a frequência do alelo azinho esperada para a próxima geração, sabendo que se tem um coeficiente de seleção atuando contra esse alelo? Q' Então, vamos supor que estava em equilíbrio de Hardenberg, Q' é igual à frequência do genótipo mozigoto, azinho, azinho, que é Q², lembrando que tem um coeficiente de seleção natural atuando contra ele, que é 1 menos S, mais, é o valor adaptativo relativo dele, é esse, mais metade da frequência do heterozigoto, ou seja, mais metade de 2PQ, tudo isso dividido pelo valor adaptativo médio, 1 menos SQ². Aqui, nessa próxima linha, o que eu fiz foi ter aplicado a distributiva aqui, Q² vezes 1 é Q², Q² vezes menos S é menos SQ², mais 2PQ dividido por 2 é PQ, tudo isso sobre o valor adaptativo médio, que é 1 menos SQ². Q² mais PQ é igual a Q, então a frequência esperada do alelo Azinho, Q', na próxima geração é igual a Q menos SQ² dividido pelo valor adaptativo médio, dividido por 1 menos SQ². Eu coloquei aqui também essa outra equação, porque em alguns livros, vocês podem olhar, eles podem trazer uma equação diferenciada dessa. A diferença dessa equação para essa daqui é que aqui foi colocado o Q em evidência. Quando eu coloco o Q em evidência, ou seja, ele multiplicando todo o restante, em relação a essa equação aqui eu vou ter que dividir tudo por Q. Então eu coloquei o Q em evidência aqui, Q dividido por Q é igual a 1 e Q dividido por menos SQ², desculpa, dividido por Q vai ser igual a menos SQ, tudo isso dividido pelo valor adaptativo médio, que é 1 menos SQ². uma simulação bastante eficiente de se fazer sobre seleção natural seria a predação de borboletas por pássaros. Então nós podemos construir um quadro com quadrados de 4 por 4, 5 por 5, então tendo 10 letras e 10 números e distribuir, então, que seriam borboletas, distribuição aleatória das borboletas nesse quadro. Então com o papel de presente foi forrado esse quadro e com o próprio papel de presente eu recortei três diferentes tipos de borboletas que estão aqui. Uma borboleta eu não coloquei nenhuma pinta com caneta esferográfica, essa daqui, essa borboleta foi colocada uma pinta vermelha e nessa borboleta aqui foi colocada então uma pinta azul. Então imagine que cada uma dessas borboletas são determinadas, esses fenótipos são determinados por genótipos específicos. A1 a 1 determina então esse fenótipo da borboleta sem pinta, A1 a 2 determina a borboleta com pinta azul e A2 a 2 determina as borboletas com pinta vermelha. Então eu distribuí 40 borboletas aqui por esse quadro. Tendo esse quadro você coloca um aluno, vocês mesmos podem fazer isso a uns 3 metros para mais de distância do quadro e o aluno vai ter que se portar como o predador da borboleta, vai ter que se portar por exemplo como um pássaro que seria o predador dessas borboletas no quadro. Então ele vem voando, para nessa distância de ter uns 5 metros e tenta encontrar nesse quadro uma determinada borboleta, tenta predar, tenta se alimentar dessas borboletas. Então ele diz uma letra e um número por exemplo B4. B4 eu venho aqui tem uma borboleta e é uma borboleta sem pinta. Então eu tiro já essa borboleta. Depois de vários ciclos de predação eu vou anotando foi predada uma borboleta sem pinta e anoto. Porque da frequência inicial dessas borboletas então tinha 13 borboletas sem pinta 13 borboletas com pinta azul e 14 borboletas com pinta vermelha. Então nesse primeiro ciclo de predação já foi predada uma borboleta sem pinta ou seja não tem mais 13 borboletas sem pinta tem agora 12 borboletas sem pinta. Então dessa maneira depois de vários ciclos de predação até que se prede mais ou menos 50% do tanto de borboleta mais ou menos 20 borboletas do total que foi colocado nós podemos estimar valor adaptativo absoluto valor adaptativo relativo e coeficiente de seleção natural atuando sobre um determinado genótipo. Qual que vocês imaginam que será a borboleta mais predada nesse quadro? Eu imagino que aquela que se camufle mais que a borboleta sem pinta vai ser menos predada vai ser aquela mais difícil de se encontrar no quadro logo as borboletas de pinta azul e vermelha terão coeficiente de seleção natural maior atuando contra elas. Então após a simulação de seleção natural utilizando aquele quadro simulando a predação de borboletas naquele quadro que as borboletas acabavam mimetizando no quadro nós podemos estimar agora então o valor adaptativo absoluto de cada um daqueles fenótipos o valor adaptativo relativo e o coeficiente de seleção natural atuando diferentemente naqueles fenótipos. Então como a frequência das borboletas sem pinta antes da seleção natural ou seja antes da predação era de 13 borboletas em 40 a frequência dela era de 0,325 a mesma coisa para as borboletas de pinta azul a frequência inicial antes da seleção natural de 13 borboletas no total de 40 a frequência de borboletas de pinta azul então era igual a 0,325 no caso das borboletas de pinta vermelha 14 borboletas de pinta vermelha foram colocadas no quadro para serem predadas então a frequência antes da seleção natural de 14 em 40 a frequência então igual a 0,35 depois da seleção natural então sobrou dentro do quadro 9 borboletas sem pinta então houve uma redução de 13 para 9 borboletas 4 borboletas então foram predadas de 100 pinta das borboletas de pinta azul sobraram no quadro depois da predação pelos pássaros que os alunos foram mimetizar os pássaros a ação de pássaros predadores foi de 13 borboletas para 5 borboletas então significando que 8 borboletas foram predadas as borboletas 8 borboletas também de pinta vermelha foram predadas porque ficou de 14 só restaram 6 no quadro então significa que 8 borboletas de pinta vermelha foram predadas para se estimar o valor absoluto de cada um desses fenótipos basta dividir a frequência depois da seleção natural pela frequência inicial então no caso das borboletas sem pinta a frequência após a seleção natural que foi de 9 em 20 20 borboletas foram predadas então agora não é mais não temos que dividir por 40 para achar a frequência mas sim por 20 pelo número de borboletas restante é igual a 0,45 então se a frequência após a seleção natural foi 0,45 dividido pela frequência inicial das borboletas sem pinta que era de 0,325 temos um valor adaptativo absoluto para o fenótipo sem pinta de 1,38 para as borboletas de pinta azul 0,25 que é a frequência após a seleção natural dividido por 0,325 que é a frequência antes da seleção natural antes da predação temos o valor adaptativo absoluto igual a 0,77 para as borboletas de pinta vermelha então o valor adaptativo absoluto igual a 0,86 o valor adaptativo relativo seja a capacidade de sobrevivência de um determinado de indivíduos com determinado genótipo em relação a de outros genótipos é igual a razão entre o valor adaptativo absoluto dividido pelo maior valor adaptativo absoluto encontrado entre esses diferentes genótipos então no caso que está marcado ali com a seta vermelha o maior valor adaptativo absoluto encontrado foi para as borboletas sem pinta que foi igual a 1,38 então para se encontrar o valor adaptativo relativo das borboletas sem pinta é igual a 1,38 que é o valor adaptativo absoluto das borboletas sem pinta dividido pelo maior valor adaptativo absoluto que também é o das borboletas sem pinta então é 1,38 dividido por 1,38 igual um valor adaptativo relativo igual a 1 das borboletas de pinta azul seria igual a 0,77 que é o valor adaptativo absoluto das borboletas de pinta azul dividido por 1,38 que foi o maior valor adaptativo encontrado que é o das borboletas sem pinta isso então nos dá um valor adaptativo relativo igual a 0,56 e das borboletas de pinta vermelha 0,86 que foi o seu valor adaptativo absoluto dividido por 1,38 que é o maior valor adaptativo encontrado que foi das borboletas sem pinta nos dá um resultado de valor adaptativo relativo igual a 0,62 para achar o coeficiente de seleção natural então atuando entre esses fenótipos é só fazer S é igual então que S é o coeficiente de seleção igual a 1 menos o valor adaptativo relativo no caso das borboletas sem pinta 1 menos 1 é igual a 0 isso significa que tem 0 de seleção natural atuando sobre as borboletas sem pinta com relação a esse caráter significa que elas têm maior probabilidade de sobrevivência não quer dizer que o coeficiente de seleção natural seja 0 pode ter outros fatores em outras características determinando a probabilidade de sobrevivência dessas borboletas mas no caso dessa característica examinada então seria o fenótipo sofrendo o menor efeito da seleção natural enquanto no caso das borboletas azuis o coeficiente de seleção então é 1 menos o seu valor adaptativo relativo que é igual a 0,56 o coeficiente de seleção então atuando nas borboletas com o fenótipo pinta azul foi igual a 0,44 e das borboletas vermelhas foi igual a 1 menos o seu valor adaptativo relativo que é igual a 0,62 resultando no coeficiente de seleção natural atuando em indivíduos com esse fenótipo de 0,38 essa era a aula de hoje então sobre um fator evolutivo que é a seleção natural atuando contra um genótipo homozigoto recessivo e alterando o que seria esperado se a população estivesse em equilíbrio de Heard-Weinberg a próxima aula será então sobre níveis diferentes níveis e modos de seleção natural bom estudo Música 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 Legenda Adriana Zanotto